Então vai legal, tira o colete Só safadinha toma surra de cacete Então vai legal, tira o colete Só safadinha toma surra de cacete Não satisfeita, ela esperta Cai de paraquedas, em cima da perna Não satisfeita, ela esperta Cai de paraquedas, em cima da perna Pelo é pele, é combate ilegal É só xerequinha, versus o meu pão Então vai, vai legal, bem legal O nick dela é piranhinha oficial Então vai Desce que tua chota tá palminhada Toma chumbo grosso, só safada Hoje tu vai fuder, chapada Então vai Ela fumou do meu skunk e brisou de verdade O sexo quer se inspirar pensando que tá no free fire Então vai legal, tira o colete Só safadinha toma surra de cacete Então vai legal, tira o colete Só safadinha toma surra de cacete Não satisfeita, ela esperta Cai de paraquedas, em cima da perna Não satisfeita, ela esperta Cai de paraquedas, em cima da perna Pé no pé, é pele, é combate ilegal É só xerequinha, versus o meu pão Então vai Vai legal, bem legal O nick dela é piranhinha oficial Então vai Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud